Se muitos soubessem que era assim, a pequeno perdão alcançou Por fé buscariam a graça eternal, iriam a Deus nos amou A graça elevada de Deus, que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória de Deus Se muitos soubessem que grande amor, desfrutam a sua dor de Deus Iriam a Cristo Jesus o Senhor, teriam herança nos céus A graça elevada de Deus, que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória de Deus Se muitos soubessem a glória que há no reino que vamos herdar Creriam em Cristo que a vida nos dá, iriam ao mal rejeitar A graça elevada de Deus, que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória de Deus Glória a 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 Deus